com mais uma gameplay e agora jogando com o Smoke Mortal Kombat 1 já deixa aquele like pra nós, se inscreve no canal e comenta aí no vídeo que você tá assistindo do jogo, certo? bora pra gameplay, bora pra porrada o smokezinho tá? top, rápido o smoke de golpe de sininho, esse é o pra baixo pra trás dele e esse é o pra baixo pra trás o bolinho é o outro, moleque atenção no Playstation, né? vamos lá, amor você deve correr agora round 2, luta apesar de eu não ter gostado dessas skins dele, entendeu? eu prefiro a skin antiga do Smoke com a máscara esse golpe aqui, ó eu tô conseguindo aplicar ele no canto da tela é meio ruim de combate é meio ruim de combate é um grande engraçado nossa 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 como é que é o move dele mesmo? pra trás, pra frente e pra baixo barbada barbada toma 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 esse rojão segura esse peidinho que ideia granada sector do amor não vai não não vai gerar senhor goro os outros vídeos não jogamos nem uma vez contra ele round 1 luta general goro não é o general goro não é o general kama general kama Eu não peguei ele para jogar, não sei se ele é bom Que merda de sambaia com ele, cara Não, para trás, não, para frente, que merda cara, estou ruim para decorar essa merda mano Para trás, para frente, para baixo FATALITY SMOKE WEEZ 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 Esse combo aqui, ó, XXB, cara, é muito difícil de aplicar, somente no canto da tela eu consegui fazer, né? Agora foi, ó, não pegou o foguete, ó, não pegou o foguete, ó, não pegou o foguete, Toma, pra frente e pra trás, poxa, atrás e pra frente e pra baixo, Fatality, toma essa graneta. Fatality, Smoke wins. Cara, essa aqui é ridícula, é a mais ridícula do Sub-Zero que tem, se mexicando, velho. Eu acho que brusquei, porque tu não acerta o lixo dessa merda. E aí É bonito! Faltou, ele me manda 1 igual a que eu queria. Ok, o que eu queria? Ah, tinha faltado esse aqui. Eu não tinha perdido nada. Ronda 2, luta! Eu não tinha perdido nada. Tira um monte de... Tira um monte de... Isso é pra aprender a investir de mexicano e atravessar os Estados Unidos da América. Ronda 1, luta! Essa arte tá linda, cara A arte de jogo tá linda demais Enquanto eu dizer isso nos vídeos Tá babando Nossa Duvido muito que online o cara consiga girar assim o ar, mano Tá, esse pulo alto foi muito demorado, mano Não cross, Mr. Rai Rai Round 2, fight Rai 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 é o que é melhor a gente esperar o golpe do cara Galera, se você chegou até aqui No vídeo, por favor, deixa o like E te inscreve no canal Fazendo aquele favorzão pra nós Tamo junto Nosso canal é pequeno Tamo tentando crescer no Youtube Coisa difícil hoje em dia Tá muito difícil Mas eu não vou desistir Até conseguir essa merda Pra ter uns 100 mil inscritos aí Mas eu fico feliz Olha que merda de combo Merda X do caralho Eu sou o 100 mil inscritos Round 2, fight 1,4 Massa, né? Vamo lá Se não fosse isso era outro do Starlet Não dá pra fazer Fatalho Que do Starlet Vem com o personagem Pra ficar vendo esse vídeo de merda Toda vez no final, cara Sei que pra muitos pode ser novidade Primeira vez olhando Mas toda vez que tu chega no final E você tá vendo esse vídeo Esse vídeo bobo Não dá nem pra passar Galera, mais uma vez Muito obrigado Por ter chegado até aqui O vídeo Isso ajuda demais o canal Quando vocês vêm o vídeo até o final E deixa um like E se inscreve Então só tenho que agradecer pra vocês Mas mesmo com a ajuda De seu próximo amigo Harumi Foi difícil O maior problema Foi encontrar os melhores iniciatores O maior problema Foi encontrar Então, uma noite Enquanto caminhando fora do Harumi Eu fui atingido Eu pensava Eu pensava Primeiro que era um assassinato Mas as estrelas Tão incertáveis Tão incertáveis Eles deveriam fazer do zero Eles deveriam fazer do zero Eles deveriam fazer do zero Para quem já viu o final do Scorpion e do Sub-Zero, parece que o Sub-Zero é muito pior que o Scorpion, tá ligado? Por mais que o Scorpion seja um cara, personagem de fogo no mal, tá ligado? Galera, vou lá. Muito obrigado mais uma vez. Encerrando o vídeo, valeu!